Fala galera, beleza? Professor Edu de Matemática, professor do cursinho da Poli, tô aqui pra fazer um breve comentário, dar uma devolutiva pra vocês aí a respeito dessa segunda fase da FUVEST. Antes de eu abrir aqui as questões, lembrando aí, né, aqueles assuntos que não caíram e continuaram não caindo, não caíram os polinômios, não caiu estatística, né, não caiu PA, não caiu PG, quer dizer, a prova ficou um pouco incompleta, mas tá meio que de acordo com aquilo que a FUVEST falou, que seria uma coisa que daria mais valor pro primeiro e pro segundo ano do ensino médio, tudo bem? Não tivemos números complexos, nem na primeira e na segunda fase, enfim, faltaram alguns assuntos, tá? A segunda fase, ela foi uma prova um pouco mais tranquila que os anos anteriores, tá bom? Ela foi uma prova um pouco mais sossegada, mas ainda assim muito, muito técnica, uma prova muito técnica que tinha que saber conceitos, tá bom? Eu vou passar aqui pelas questões, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, não vou resolver, mas vou apontar caminhos, sugestões aí pra você que fez a prova, que lembra o que tava fazendo, né, a medida que você ia fazendo a prova, lembra das questões, você pense aí se você tomou um caminho parecido com esse ou não, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí, ó, vamos, deixa eu sair aqui da frente, pronto. Bom, a primeira questão, uma questão clássica de área, né, tinha que calcular a área dessas regiões, né, então aqui você tinha um triângulo, esse triângulo aqui era do tipo 3, 4, 5, né, ele dava as dimensões aqui 100, aqui 40, aí você mandava o 40 pra cá, descobria que esse cara é 3, 4, 5, e aí, 3, 4, 5, não, desculpa, 30, 40, 50, né, e aí você conseguia calcular aqui simplesmente fazendo base vezes altura dividido por 2, beleza? A região 2, né, é uma região que é um trapézio, né, você tem dois lados paralelos, aí bastava fazer o que? Base mais base vezes a altura que tá fixa aqui em 40 e dividir por 2, tudo bem? Só que pra conseguir os valores da base, você tinha que completar as informações aqui do desenho, tá bom? E depois o item C brincava um pouquinho de porcentagem, a gente tinha que calcular a área desse triângulo, que a base é 3, a altura é 40, né, a base aqui é 10, a altura também é 40, e aí você fazia o cálculo dessas áreas, depois a área total, e rapidinho você respondia essa questão. Essa foi uma questão bem simples e não dava muito trabalho não, tá bom? A próxima questão, uma questão de geometria analítica, bem técnica também, né, dava aí 4 pontos e pedia equações de reta que eram paralelas, aí tinha que lembrar que quando as retas são paralelas tem o mesmo coeficiente angular, a equação da circunferência que passa por esses pontos, aí você podia usar equação de mediatriz ou escrever a equação reduzida da circunferência, né, e colocar lá valores genéricos tipo x menos a, né, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, e trocar as coordenadas, né, dos pontos que ele deu, e isso dava um sisteminha, que no começo dá até medo, mas é bem tranquilo de resolver o sistema, tá? E depois o item C é o clássico, né, fala da intersecção com o eixo x, e aí você tem que saber que quando corta o eixo x, o y é zero, e aí queria a reta tangente, aí tem que lembrar o quê? Que quando as retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto da outra, beleza? Bem tranquilinha essa questão também, trabalhosa, né, mas é uma questão já de segunda fase, né, gente, então você tinha ali os seus 16 minutos, 15 minutinhos pra fazer, beleza? A questão 3, uma questão de sistema, bem clássica, se você tratasse isso como reta, ficava muito fácil de pensar, né, retas paralelas, concorrentes ou coincidentes, você respondia aqui os itens A, B e C rapidinho, ou fazia o escalonamento, né, e lembrava daquela equação do tipo fundamental, né, que é aquela coisa do tipo AX igual a B, lembra? Né, se o A for diferente de zero, aí você tem uma única solução, né, Agora, se o A for zero e o B for zero, infinitas soluções, se o A for zero e o B for diferente de zero, aí não admite solução. Então aqui você podia fazer um escalonamento e usar uma fraçãozinha, tal, mas era só uma passagem e depois você chegava na chamada equação fundamental, que discutimos bastante em sala. A questão 4, ela, análise combinatória e probabilidade, dessa vez tinha que fazer por contagem mesmo, né, Falava aí das indústrias, tal, falava que usar um número de testes, então tinha que dar uma boa interpretada aqui no texto pra começar, tá bom? E aí você tinha que fazer algumas combinações, né, o primeiro aqui ia ser uma combinação de 24 tomado 4x4, aí no item B já pediu uma probabilidade, né, e aí você tinha que sacar que como ele vai usar 22 testes, né, e já usou 6 testes no começo, então sobraram 16 testes, e aí você faz uma análise textual e você consegue ir ali minando, né, e descobrindo os valores pra calcular as probabilidades. O item C era um pouquinho mais complicado, mas essa daqui, ao meu ver, é a questão mais trabalhosa da prova, pra variar um pouquinho, beleza? Já a questão 5, pra mim essa questão tem problemas, mas se a gente pensa aí nos critérios de correção da FUVEST, provavelmente eles vão considerar coisas aí, tá? Ele explicava aí o que é o perímetro, o que é o diâmetro de uma figura, e pedia pra calcular aqui, né, ele explicava o que era, e depois pedia pra calcular a razão entre perímetro e diâmetro, né, então aqui no começo, bem fácil, um retângulo de medidas 3 e 4, você calculava o perímetro, né, o diâmetro vai ser a diagonal, beleza? E aí você fazia uma boa o item A, o item B, ele dava esse triângulo aqui, pedia, e aí você tem aquele clássico, né, L, L, L raiz de 2, aqui L, aqui 2L, né, aqui é 1, 2, então aqui vai ser o que? Raiz de 5, né, então dava L raiz de 5, e você se divertia bastante, tá? Uma questão relativamente tranquila até o item B. Mas quando chega aqui no item C, né, o que que acontece? Ele fala que é uma circunferência, só que ele não diz que aqui é centro, ele não diz que aqui tem 90 graus, mas provavelmente o que eles esperavam, que aqui fosse considerado o centro da circunferência, e aqui 90 graus. Então, pra que essa questão seja resolvida, você devia considerar que isso é o centro, e aqui tem 90 graus. E aí você ia ter triângulo notável, né, aqui 60, aqui 30, achava as medidas ali numa boa, né, aqui vai dar então um ângulo de 240 graus, e aí você se divertia bastante calculando o perímetro, que é só uma regrinha de 3 ali, né, pra calcular, por exemplo, isso aqui, ó, você tem 240 graus, né, então você tem 2 de 120, né, então 2π sobre 3, então você tem 4π sobre 3 vezes o raio, que é R, né, e aqui você também descobre isso, que vai dar R raiz de 3, enfim, era pra ser uma questão que tinha tudo pra ser muito bonita, mas, ao meu ver, eles falharam, faltou dizer que aqui era o centro, e que aqui tem 90 graus. Colocando isso na questão, ela fica tudo de bom. Eu acho que eles vão considerar o aluno, né, o candidato que fez esse tipo de análise, beleza? Agora aqui, ó, a última questão clássica, 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 né, questão de gráfico, né, de função trigonométrica, só o item C que ia usar isso aqui, né, muita gente pode ter se confundido aí de repente, achando que os itens A e B ia ter a ver com esse gráfico, mas ele dizia até no final aqui, né, que o gráfico refere-se somente ao item C, tudo bem? Então isso estava aqui. Outra coisa é que ele falou amplitude de um jeito diferente que a gente fala em sala de aula, né? E aí ele definiu amplitude, então você tinha que usar isso como amplitude, beleza? Então, nesse caso aqui, opa, né, nesse caso aqui, o item A era super tranquilo, né, era só trocar o P, o Q, o R e o S por um, trocava todo mundo por um aqui, e ele queria saber o valor máximo, era só lembrar que o cosseno é máximo quando vale um, fazia conta, você chegava aqui numa boa, né? Os valores do período e da amplitude, né, em que P é menos um, o Q é dois, o R é π, o S é zero, aí você substitui aquilo, entrava ali aquela história que o perímetro, né, vai ser 2π dividido pelo módulo do cara que multiplica o x, enfim, né? Tinha aqui uma formulinha ou outra que precisava saber, um pouquinho mais técnico, e o item C, né, que aí usava esse gráfico, ele queria saber quem eram essas constantes. E a gente viu até na revisão aí de segunda fase, né, eu fiz isso com gráficos em geral, o que acontece quando a gente acrescenta, quando a gente multiplica, quando mexe no domínio, né, a gente viu que esse gráfico pode subir, descer, esticar, e nós vimos isso em aula, fiz com outros gráficos, fiz com gráficos genéricos, mas dava pra aplicar isso também na função cosseno, beleza? Então, de maneira geral, gente, foi uma prova bem técnica, bem técnica mesmo, tudo bem? Foi uma prova que exigiu do aluno conteúdo de fato, não teve aqui contextualização nenhuma, quer dizer, o contexto não ajudava mesmo naquela questão de análise combinatória, e foi a matemática pela matemática. Mas eu fiquei bem feliz porque a Fulvestre cumpriu um pouco o que ela havia prometido de respeitar esse ano louco, esse ano pandêmico que nós tivemos aí o ano passado e ainda estamos vivendo, né? Alguns assuntos do terceiro ano do ensino médio não caíram, a gente sente falta? Sente falta. Mas eu acho que foi uma prova ainda assim boa, completa, né? Embora estivesse faltando aí os assuntos, né? Como a gente comentou de terceiro ano do ensino médio, dentro dessa expectativa, ela foi completa, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham tido um bom desempenho. Beijo no coração. Fiquem bem. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.